E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Galera, é o seguinte, vamos focar aqui na nova série do canal aqui que vai ser a Muralha Galera, a Muralha, a Fortaleza, o jeito que vocês quiserem chamar aí porque eu vou ter a Muralha aqui no título Porque lá no last day eu já tenho a Fortaleza, entendeu? Eu já tenho a Fortaleza e na minha capa eu coloco a Muralha, aqui eu vou inverter, vou botar o título da série A Muralha e na capa eu vou colocar a Fortaleza, beleza galera? É o seguinte, eu vou entupir a nossa base aqui de chão, entendeu? De chão, vou pegar essas paradas todinhas aqui, vou pegar todos esses itens aqui, beleza galera? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pegar aquelas armas ali que eu vou matar aquele dinossauro ali Vou acabar com o nosso zoológico, tá galera? Vou acabar com o nosso zoológico aqui, beleza? Deixa eu jogar o que pra lá? Vou jogar água pra lá, né galera? Que a gente precisa beber, vamos beber uma água aqui Porra, peguei tudo, eu esqueço desse detalhe, tá galera? Eu esqueço aí Infelizmente é assim mesmo Vamos usar, galera, vamos jogar pra lá, beleza? Joga pra lá, vamos jogar mais aqui pra lá Eu acho que ali a gente joga mais nada não, beleza? Vamos jogar o pano aqui, galera Vamos jogar o pano aqui Aqui, aqui, é aqui garoto Joga esse pano aí, beleza? Vamos pegar 20 aqui pra gente poder já fazer as paradas lá, galera Vamos pegar 20 aqui, a gente já pega e vai fazer as paradas lá, tá? Vamos jogar pra lá, beleza? Joga essa parada pra lá Essa frutinha aqui eu vou usar aqui, tá galera? Vou usar aqui Vamos jogar logo aqui na máquina de costura aqui Beleza? Já tinha 10 aqui, ó A gente pega, beleza? Vamos ter que guardar ali Vamos ver se dá pra jogar as cordas pra lá Não dá porque tá lotado Vamos jogar aqui esse outro cachorro aqui Tá lotado também, cara Que isso? Tá tudo lotado aqui, garoto? Ih, moleque Tudo lotado Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá O carretel também vamos jogar pra lá Beleza Aí aqui a gente joga o pendrive aqui Vamos organizando a nossa caixanga aqui, galera Vamos organizar a nossa caixanga aqui Vamos organizar aqui devagarinho No miudinho, no sapatinho, galera Beleza, show Vamos lá no final jogar aquele tecido lá E vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Beleza E aqui a gente vai pegar uma Vamos jogar a pistola pra lá Vamos pegar essa parada aqui Vamos pegar essa parada aqui Vamos ver o que tá na nossa mão aqui Nossa mão tá um porretão ali, né? Vamos equipar com isso daqui Vamos jogar lá Vou pegar aqui e vou jogar logo pra lá, galera Primeiro a gente tem que começar a destruir ali, tá, galera? Começar a destruir os putos ali Pra depois a gente começar A pegar esses Ó, tá vendo aqui? Aqui tem um Vou pegar o que eu vou fazer aqui, ó Vou destruir aqui, ó, galera Vamos destruir Beleza Vamos ver Tomara que não venha todos, né, galera? Tomara que não venha todos Só veio ele A gente come ele na porrada aqui, ó Show Já era Já destruímos ele Vamos ver aqui, ó Se vem Vem um outro ali, ó Veio um Veio um só Isso aí A gente vai pegando ele de porrada De porradeira aqui, ó Devagarinho aqui Não repara que no fundo lá O galera tá gritando, não Beleza Vamos lá Vamos chamar esse grandão Esse grandão aqui é sinistro Já mordeu a gente Não mordeu, não Beleza Sapeca ele aí, ó Sapeca Estrupa ele na porrada Boa Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui qual vai ser aqui, ó Beleza, beleza Repara o pessoal que tá gritando lá no fundo, não, galera Porque Vamos mandar uma mensagem aqui pra minha esposa aqui Pera aí, pera aí Mandar uma mensagem aqui Vou ver se vocês ficam quietos lá embaixo, lá Senão vai sair a voz dele no fundo aqui, galera Senão vai sair a voz dele no fundo aqui Vamos lá Vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, beleza Show Vamos quebrar aqui, beleza E já veio aqui Que ele só peca a gente, galera, ó Toma Já era Já caiu Vamos pegar os recursos deles, né, galera Pegar tudo aqui Vamos deixar as zebras aí zoando aí O plantão Não faz mal a ninguém essas zebras aí Vamos deixar aí, beleza Vamos pegar tudo aqui Vamos pegando aqui, beleza Show de bola Essas pedras, essas rochas que tiver aqui no caminho aqui, ó, galera Estivendo a nossa Atrapalhando aqui as nossas paradas aqui A gente vai pegar, ó O cara conectou ali a paradinha ali, beleza Essas pedrinhas aqui a gente pega Ó, essa daqui eu vou ter que quebrar Não, aquela ali acho que eu não preciso quebrar não Entendeu? Acho que eu não preciso quebrar não, beleza Elas vão embora Elas vão embora ali, boladona ali, beleza Vamos ver como é que a gente vai construir aqui, ó Uma machadinha aqui E uma picareta, né Machadinha e picareta aqui A gente precisa de pedra, né, galera Precisa de pedra Vamos pegar aqui as pedras aqui Vamos pegar umas pedras aqui, beleza Vamos ver aqui A gente precisa de bambu e madeira Vamos ver aqui Aqui não, aqui Tem aqui, aqui tem Joga pra cá, joga pra cá Beleza, show de bola Vamos construir aqui, ó Uma machadinha aqui E vamos construir A picareta não dá, né, galera A picareta tem que estar espalhadinha aqui, ó E vamos construir uma picareta aqui Picareta acho que eu construí duas, galera Vou construir duas picareta aqui Tô ficando meio zoado, hein, galera Tô ficando meio zoado Repara não, tubarão fungando aí, não Porque o tubarão tá ficando zoadão Beleza Joga pra lá, joga pra lá, joga pra lá Pra lá, pra lá Beleza Pedra não, pedra vamos jogar lá Vamos organizando aqui, né, galera Depois fica complicado, tá, galera Eu não posso ir naqueles eventos ainda Tô fraco Mas eu vou tá upando ferozmente Aqui a nossa conta aqui Pra poder tá indo nesses eventos aí, tá, galera Porque todo mundo sabe Que o tubarão não fica de fora dessas paradas, não, mano Não fica de fora mesmo dessas paradas Beleza Vamos ver aqui, ó Joga a pedra pra cá Joga as paradas pra cá Pra cá, pra cá Vamos deixar só as paradas diferentes ali, ó Aí tinha picareta aqui, galera Tinha picareta aqui Vamos jogar as armas pra lá Deixa as armas pra lá Beleza Show Esse aqui joga aqui Por enquanto a gente vai organizando a nossa caxanga aqui Depois a gente vai de boa Só não desenrolar, hein, galera Só não desenrolar aqui Vamos lá Boa Agora vamos 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 Para as paradas ali O que a gente vai destruindo aqui, galera E depois vai pegando, né A gente vai pegando aí Vou fazer Vai ficar top aqui, galera Vamos construir Aproveitar que os muros aqui É igual antigamente no No last day, né, galera Vai de boa E vamos lá Vamos lá Começar a jogar de novo esse jogo aqui Cara, é muito jogo que eu tô jogando Cara, aí complica, cara A gente conseguiu fazer tudo Tudo Quebrou, viu Fazer tudo de uma vez, cara É complicado mesmo, tá, galera Espero que vocês entendam aí Então a gente já tá começando a limpar o terreno aqui Pra gente começar nossas construções aqui, tá, galera De boa A gente vai na suave e na lagoa, tá Essas paradas que eu construí ali, cara De repente eu vou deixar, tá Só vou quebrar os muros Mas a princípio a gente vai deixar do jeito que tá, tá, galera Eu só vou deixar as árvores que tiver na Que tiver na pontinha lá Eu vou deixar Não vou mexer não Mas que tiver atrapalhando pra gente construir Nossa fortaleza ali Vai ser Vai ser eliminado, tá, galera Pega aí Pega essas paradas Acho que o bambu a gente pode deixar, né, galera Beleza Pega aí, show Cadê aqui? Aqui vai atrapalhar Então a gente pega e tira, galera Não tem jeito Vamos ter que tirar aqui E isso ajuda pra gente poder construir o nosso chão, né Aquelas pedrinhas ali a gente deixa Essas aqui a gente tira É a primeira parte aí da série, galera A muralha, valeu? Aí, tá vendo? Essa paradinha aqui eu vou deixar Essas árvorezinhas aqui Eu vou deixar que eu acredito em que não vai atrapalhar Vamos ver aqui Vamos tentar construir uma paradinha aqui Vamos tentar construir um chão aqui, ó Um chão aqui Vamos ver Ué Por que ele tá construindo no chão? Será que é porque não tem... Ah, não tem bambu, galera Não tem bambu Vamos pegar um bambu ali, vamos ver Vamos lá pegar um bambu aqui Pra gente ver qual é Vamos ver aqui Vamos lá Vamos ficar lá pertinho Logo a cozinha já tira aquela árvore de lá, entendeu? Vamos ver aqui, ó Não dá, tá vendo? Não dá, ó Tá vendo? Aqui dá, ó Aqui dá Aqui dá Então eu vou ter que tirar ela dali, tá, galera? Vou tirar ela daqui Não tem jeito Eu não queria deixar Eu queria deixar de enfeite, cara É top, né, galera? É É top, beleza? Mas vamos dar a volta aqui A gente precisa tirar mais alguma coisa aqui Aqui não precisa tirar essa Essa pedra aqui vamos ter que tirar Vamos ter que tirar Vamos ver Não precisava tirar ela, não Show Não precisa tirar ela, não Essa pedra aqui a gente deixa também de enfeite Vamos lá, vamos lá Tem um candão aí, galera Olha isso aí, ó Vou ter que matar muito lá Só matei três até agora Come aí Tem umas pedrinhas aqui, beleza Show Essa aqui nós vamos ter que tirar Não tem jeito Ficando zoadão, hein, galera? Ficando zoadão Vamos ver aqui Esse aqui a gente consegue construir Não consegue, tá, galera? Aqui também não consegue Vou ter que tirar Tem jeito Vai ficar atrapalhando aí a nossa base Eu vou ter que tirar Entendeu? Infelizmente Pega ele na porrada aí Toma Toma Cai aí, parceiro Beleza Show Ah, garoto Pega aí, beleza Show Vamos dar mais uma volta aqui Pra gente poder ver Beleza A reserva que não meteu o pé Deixa eu meter o pé Deixa eu meter o pé Melhor do que matar a rebichinha, né, galera? Melhor do que matar a rebichinha Agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar todos os Bambu que tem aqui, galera E vamos começar a nossa construção, tá, galera? Vamos começar a nossa Construção aí Do chão aí Começar daqui, ó Beleza Beleza Show Vamos lá Vamos lá Construindo tudo Tem direito aqui, galera Tudo tem direito aqui Eu vou construir Não quero espaço nenhum aqui, galera Quero espaço nenhum Isso, garoto Vamos lá Vai ficar top as paradas Tem que ficar ligeiro ali, né? Aí a gente pega Vai fazer uma farmadazinha lá Isso Acabou Acabou, galera Acabou Deixa eu ver o que a gente pegou aqui, ó Vamos jogar pra lá Vamos botar Vamos jogar pra cá Beleza Show Pegando essas pedras aqui Sinistrona aqui, né? Essas pedras aqui não É ferro, né? Joga pra lá E joga aqui, né, garoto? Joga o pano ali A gente vai pegar mais uma Uma armazinha ali Pra gente poder invadir lá Vamos na floresta fraca, tá, galera? Vamos ver nosso equipamento aqui Equipamento tá bom De roupa tá bom De comida aqui não tá bom A gente tem que pegar umas comidas aqui pra levar Cadê? Vamos levar um Uma carnezinha dessa daqui, beleza? Vamos pegar as armazinhas aqui, ó Vamos levar essa arma aqui Show E vambora, galera Vambora dar uma farmadinha lá Valeu, galera? Dar uma farmadinha de boa De leve Matar os zumbis todinhos que tem lá E a gente vai que vai, tá, galera? Vamos lá Vamos no miudinho, no sapatinho Tem que ser na floresta, né, galera? Tem que ser na floresta aqui, beleza? Show de bola Vamos botar um acelerar aqui Tá chegando, galera Tá chegando lá Repara, galera É o seguinte Começo Quando eu ficar full A base estiver estruturada A gente começa a invadir as paradas Mas pica, tá, galera? Você não precisa querer Ah, tem que invadir aqui Tem que invadir ali Você tem que ir jogando o jogo na disciplina Se estruturando no jogo, tá, galera? Pra poder depois Você fazer a sua aventura, tá, galera? Ó O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou começar a pegar esses daqui por trás Essa é a estratégia, tá, galera? Sempre por trás Pegar logo esse grandão aqui, ó Dá chamar a atenção dos outros Não chamou Não chamou Você vem aqui por trás daqui, ó De boa, de novo E vamos lá Vamos lá sapecar ele aqui, hein, galera? Vamos sapecar ele aqui, ó Show, ó Ó, top Vamos lá pegar o outro lá na boa Vamos pegar o outro na boa aqui também Uma porradinha só Ah, dei mole aqui, galera Porque ao invés de agachar Eu corri Beleza, o corrido já tá Na pinda aí Mas a estratégia é essa daqui Que eu tô mostrando pra vocês Muito simples, tá, galera? Muito fácil Boa Vamos lá Vamos pegar ele ali por trás Ali, ó, galera Ele viu a gente Não tem jeito Às vezes não dá, né, galera? Às vezes você acha que tá indo bem na fita Mas não tá indo bem na fita Tá indo mal Entendeu? Ó, tem mais um montão ali Tem mais um montão ali Ó, vamos ver aqui, ó Vamos pegar ele ali, ó E esse daqui é grandão É top Entendeu? É grandão Show Boa Dá duas nele Que já mata E esse nildinho aqui é a minha coisa Agora ele vai pegar o outro ali, ó Vamos pegar o outro ali E veio um grandão lá O dente de sábio Tomou duas na costela ali Ih, galera Eles tão vindo, cara Eles tão vindo Beleza Toma aí, beleza Tomou nas pernas Vamos pegar aquele outro ali por trás ali, ó Ih, rapaz Tem mais ali, galera Tô com fome Vamos comer uma paradinha aí, ó Tô com fome, né, galera? Isso aí, isso aí Beleza Agora uma abaixadinha aqui Vamos pegar ele aqui O outro deve vir também Não tem jeito Caraca, é muito bicho que tem aqui, galera Boa Agora eu não sei, ó Tem azeve Tem dois ali A gente tem que ir no mais forte, tá, galera? Nenhum dos dois Tá o macho e a fêmea ali Qual dos dois é o macho? Qual dos dois é a fêmea? Deixa aí no comentário aí, galera Deixa aí no comentário aí, beleza? Pra gente saber aí Pô, veio uma mensagem ali Que eu nem consegui ler a mensagem ali Dez, não sei o que lá Boa Caraca, capotou bonito ali, hein, galera? Capotou bonito Vamos ver qual dos dois a gente pega aqui Tem dois grandão aqui, galera Tem dois grandão aqui Vamos trocar nossa arma aqui Beleza, show Vamos lá Vamos pegar esse daqui, ó Boa Isso aí, garoto Tira 20 de dano, galera Tira 20 de dano Show de bola Eu acho que eu já matei todos aqui Não, faltam aqui, ó, galera Faltam aqui E vem aqui, ó Pegar a gente aqui, ó Toma dois aqui na costela aí, beleza? Vamos pegar esse último aqui Aí eu vou deixar na automática aqui Valeu, galera? Porque já matamos todo mundo Vou comer uma paradinha aqui Vamos deixar na automática aqui Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, galera Abração Fui E aí E aí E aí E aí